Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência e a sua presença aqui, o que muito nos prestigia. Vamos falar do Tocantins, município de Recursolândia, vizinho do estado do Maranhão. Área total, 100 alqueirões, 484 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta em partes com pastagens. Boa formação, bom aproveitamento para a agricultura. Altitude 351 metros. Topografia plana e semiplana. Teor de argila de 12 a 20%. Tipo de solo, terra amarela, argilo, arenosa. Recursos hídricos, um bom córrego. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística, bom acesso. 24 km da sede do município de Recursolândia. Ao término da construção de estrada asfaltada, ficará apenas a 8 quilômetros da propriedade. Bem feitorias, bem estruturada a fazenda. Casa sede boa, energia elétrica, curral e cercas em excelente estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 6.818. Preço total, R$ 3.300.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.